Vamos começar o vídeo aqui vendo o primeiro confronto das prévias da Open lá no Praga Pro. A gente tá vendo aqui o Horst, tá vendo o Matias que ficou em quarto, aqui o Sean Carida que ficou em terceiro, o Sebum em segundo, Martin, o grande campeão. E aí é o seguinte, eu quero recapitular uma coisa pra vocês aqui importante. Primeiro confronto, o Horst ficou no canto o tempo todo. Teve algo estranho com essa arbitragem dessa vez. Primeiro, porque o André Apreste ficou no quarto confronto. Quarto confronto, que era pra ficar ali entre 15º e 20º. E no quarto confronto, teve muita movimentação. Eu achei estranho, chama um, tira um, coloca outro, chama outro. No primeiro confronto, não teve. Eles trocaram ali o Martin com o Sean Carida, o Sebum ficou no centro o tempo todo. Mas o Horst não foi jogado pro lado, por exemplo. Ele tá sendo comparado com o Matias, não jogou pro lado pra que o Horst tivesse a chance de ter sido comparado com o Sean Carida. Ah, e o Sean Carida, ele é mais completo que o Horst. Ele tem mais costas que o Horst, isso traz um físico mais completo. Porém, o Horst tem um frame maior, como vocês estão vendo aqui. Tem uma altura maior, é mais largo, carrega mais volume, ocupa mais espaço e ganharia poses do Sean Carida. Com toda certeza. E vocês vão ver onde eu vou chegar daqui a pouco. Porque quando você pensa no top 4, bom, eu já chego lá. Finalizando o Andréa Presti, ele ficou no último confronto. E pelo Scorecard que vocês estão vendo aqui, olha só, cadê o Andréa Presti? Aqui, ó. Andréa Presti, Itália, oitavo lugar. Então, o lugar que ele ficou mesmo aqui nas prévias, ó. Aqui é o quadrinho das prévias. 24, três notas válidas, oitavo lugar. Então, mesmo tendo ficado num confronto onde deixaria ele aqui embaixo, ele terminou lá em cima mesmo nas prévias, o que não faz sentido nenhum. A posição que ele foi chamado em confronto com a posição que ele ocupou no Scorecard. E nas prévias, rolou aqui o Horst, contra Sebum, contra Sean Clarida, mas nunca ficou ali perto dos caras. Tudo bem, o Horst aqui, imagina o seguinte, vamos fazer o peitoral de lado. Ele também armou a pose. O Horst foi perfeito nas prévias. Armou a pose primeiro, soltava depois, segurou o abdômen. Olha só como ele fica bem maior que o Sean Clarida. Em termos de volume, por exemplo, o Horst venceria essa pose. Tem até femoral maior, perna maior, é mais largo, ocupa mais espaço. Só que ele nunca saiu desse canto. Ele nunca entrou nesse miolo de quatro atletas aqui. E poderia, porque ele ficou em quarto lugar. Vamos ver aqui o Scorecard, ó. Horst, quinto lugar. Porém, nas prévias, ele ficou com 12 pontos, que indica quarto lugar. Enquanto o Matias ficou com 15, que indica o quinto lugar. Ou seja, se ele ficou em quarto lugar nas prévias, por que ele nunca foi comparado com os quatro primeiros? Aqui a gente está vendo o último confronto. Teve uma rotação ali, o Sebum ficou no canto, depois foi para o centro. Imagem da Grove TV. Mas isso aqui é as prévias. E o Horst, apesar de ter ficado em quarto lugar nas prévias, ele não foi colocado nesta comparação. E teria sido muito importante. Porque imagina o Horst nessa comparação aqui, ficando, aqui é o Matias, por exemplo. Então nós teremos o Horst do ladinho do Sean Clarida, do lado do Martin, depois do lado do Sebum. E imaginem só. Aqui a gente tem o Sebum, que é um Classic. Aqui eu falei a pose que ele faz, ó. Ele não estava conseguindo girar esse braço. Ó o Martin, como mostra a face lateral do braço. O Matias também. O Sebum, por algum motivo, não estava conseguindo girar. E aí, o que ele fazia? Vou dar um toquinho aqui, ó. Ele já girava de frente, para mostrar o quadríceps e tudo, e conseguir mostrar essa face do braço. E o Martin até segurou nessa hora aí. Só que, quando a gente pega aqui os quatro, a gente tem Sebum, que é um cara Classic, que vem um pouco mais pesado, mas não tinha tanto volume. Tanto que ele ficou em segundo. O Sean Clarida é um 212, que é, enfim, é baixo. Não carrega tanto volume geral. Não ocupa tanto volume no espaço. Matias, que também não é um cara grande. Que estava ali bem similar de volume, praticamente, ao Sebum. E o Martin, que tinha um pouco mais de volume, mas também não é um cara mass monster. O Horst aqui ia destoar dessa galera. O Horst, no lugar do Matias, ia deixar o Sean pequeno. Ia expor o volume, talvez, do Martin Fitzwater. Ia expor a proporção do Sebum. Ah, ele ia ganhar o show. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que deveria ter sido colocado o Horst nesse confronto. Já, ou melhor, ainda mais que as notas válidas todas, as três notas válidas, consideraram o Horst em quarto lugar. E aí, tem notas que não são válidas. Deve ter tido um ou dois árbitros a mais. Vamos supor que foram dois a mais? Aí eles tiram as duas maiores e as duas menores. Pode ser que as duas maiores do Horst, porque ele ficou ali em quarto lugar, dificilmente teria tido alguma nota de terceiro lugar pra ele. Talvez poderia ter tido, mas ele nunca estava perto ali, então não faria sentido. Então, tiraram duas que era quarto lugar, mas também tiraram duas que podia jogá-lo em quinto. Mas aí eram dois contra cinco. Não faz sentido. Então, pra mim, foi uma baita falha da arbitragem não ter colocado o Horst neste confronto. Eu não consigo entender, eu não tenho explicação pra isso, a não ser realmente aquela velha teoria que se tem de que às vezes eles evitam fazer alguns confrontos pra não colocar alguns caras e ficar expostos. Por exemplo, em 2007, o Dennis Wolf tava gigante, ele nunca ficou próximo do Jay Cutler, por exemplo. Então, eu queria muito ter visto o Horst neste confronto, queria muito, porque uma coisa é a seguinte, ah, ele terminou em quinto nas prévias, aí foi quarto nas finais, aí tudo bem. Só que ele foi quarto nas prévias e nunca deram a chance dele ser comparado, porque eu imagino que ele podendo, vendo as imagens agora, ele podendo ser comparado com o Chão Clarida, pela questão de volume, porque aí ele tem muito mais volume, ele tem muitos pontos de volume a mais, ele poderia ter tido aí alguma chance de ter brigado por alguma coisa acima, ou até mesmo ter mantido essa quarta colocação das prévias. Aí nas finais, o Matias fez 12 pontos, o Horst fez 15, empataram 27 a 27. Como foi o desempate? O coach Rubens, que é um grande especialista, e também é árbitro, ele explicou que talvez as finais tiveram mais peso, pelo Matias ter ficado em quarto nas finais, esse quarto lugar se carregou aqui pro quarto lugar do show. Eu fico muito feliz e orgulhoso do Horst, pela evolução que ele fez, pelas prévias que ele fez, pelas poses, que podem melhorar, mas melhoraram muito. Sim, faltam costas? Falta, falei isso a live toda, falei diversas vezes, não vou ficar repetindo isso toda vez, falta, isso é óbvio, mas a evolução que ele fez de condicionamento foi muito boa, e ele merecia sim ter ficado, ter sido pelo menos comparado, ter tido a oportunidade de estar naquele último confronto, ainda mais devido a esse scorecard que eles mostraram aí. Uma outra coisa do scorecard, também é o seguinte, Martin Fitzwater, foram 3 pontos nas prévias, 3 nas finais, Sebum 6 e 6, ou seja, 3 árbitros válidos deram 1º lugar pro Martin, 3 árbitros válidos deram 2º lugar pro Sebum, tanto nas prévias quanto nas finais, ou seja, em números de arbitragem, foi unânime, e não foi perto, vamos dizer assim, porém, quando você analisa pose por pose, essa distância possivelmente diminuiu, o Martin não ganhou de tipo de 8 a 0 do Sebum, em poses, pode ser que cada árbitro aí, até deu a vitória pro Martin, mas ele ganhou por uma pose ou duas, tá? Isso a gente tem que entender, é uma, na minha opinião, humilde, é uma falha, na maneira como se expressa o julgamento, porque fica essa dúvida enorme, aí fica um scorecard, um julgamento que deixa, mais dúvidas do que certezas, pra gente, e isso poderia, esses pontos de poses, poderiam ser incorporados, no scorecard, acho que ficaria muito mais claro, pra gente, o que ia acontecer, mas fica aí, o horse, fica com o quarto lugar, e essa questão do volume, de ter ficado perto, se acentua, nessas poses que ele fez aqui, aí claro, o Sebum, com muito detalhe, peitoral totalmente estriado, o peitoral do horse, não tem tanta estriação assim, ou tem, praticamente, nenhuma estriação, mas as pernas do horse, extremamente maiores, tem outra pose aqui, que é esse muscular, muscular, então o Sebum sim, não tem o que discutir, o aspecto sólido, o detalhe, concordo, mas o horse, bem maior, com bem mais volume, tanto de perna, quanto de ombros, não estou dizendo gente, vejam bem, não estou dizendo que o horse, tinha que ter vencido o Sebum, não é isso, estou dizendo que, ao colocar um atleta, tão alto quanto o Sebum, e com uma estrutura óssea, tão boa, porém muito mais preenchido, essa falta de volume, do Sebum, que não ficou talvez, tão aparente no Martin, que não é um cara tão gigante, mas tinha mais volume, teria ficado, muito mais evidente, e isso poderia ali, de repente, bagunçar um pouco, a arbitragem, ou as colocações, ou como isso ficaria, mas eu, mais uma vez, não estou falando que teve, algo ilícito, ou nada disso, mas eu queria muito, ter visto o horse, nessa comparação, porque teria, com toda certeza, deixado as coisas mais justas, e as coisas com entretenimento, muito, muito, muito maior, e eu quero aproveitar também, falar para vocês aqui, da creatina da Growth, olha só, tem aqui em estoque, creatina monohidratada, creatina Criapuri, 100 gramas, 250 gramas, a creatina Criapuri, da Growth, tem nem o que falar, qualidade internacional, preço direto de fábrica, a Growth vem direto para vocês, sem intermediário, vocês conseguem um produto, uma creatina, com excelente custo-benefício, e a gente sabe, que a creatina, é um dos suplementos, mais comprovados, não tem como ficar sem, corre lá agora, então, no gsplementos.com.br, e usa o meu cupom, você está fortalecendo, quem fortalece o canal, e permite que a gente continue, produzindo conteúdo, de qualidade, para vocês aqui. Um outro ponto, que ficou bem evidente, interessante, foi que o Martin Fitzwater, nessa última comparação, das prévias, começou a respirar, de maneira muito ofegante, a fazer umas caras, de que puta, estou muito cansado, reparem, como ele briga, e luta, para manter as poses, como ele faz umas careta, imagem aqui da Growth TV, então reparem, que toda pose, o Matias sorrindo, o Chancolaria sorrindo, o Sebum, com aquela cara dele ali, o bigode, que ele até ri por baixo, com o bigode esconde, mas o Martin, ele estava sempre, com uma expressão facial, lutando, e foi nesse momento, que o Martin, começou a escorrer suor, foi o momento, que ele troca de posição, e vai para o centro, com o Bumstead, neste momento aqui, ele começa a se limpar, porque ele estava transpirando muito, e o Ian Valliere, fez uma ligação, para o Fuad Abiad, num podcast do Fuad, e explicou, olha o Martin, já derretendo ali, e explicou, que o Martin, eu ouvi que o Martin, teve, uma lesão, no palco, uma lesão, no posterior, enquanto ele posava, ele foi fazer força, e ele ouviu um estalo, e ele entrou em pânico, no fim das prévias, e bate com esse momento, porque ele começou, a ter uma respiração, muito ofegante, a cara, que parecia de esforço, mas talvez era de dor, os femorais dele, começaram realmente, a apagar, ele já não conseguia, principalmente ali, o esquerdo, eu não sei qual foi, mas você vê, que já a ativação, realmente, a contração, já estava um pouco diferente, então, realmente, pelo que o Ian Valliere falou, Martin se lesionou no palco, durante ali, as finais, durante ali, a parte final das prévias, pelo que ele disse, eu vou apurar isso, mais ainda para vocês, vamos trazer isso, e isso teria feito, ele entrar em pânico, palavras do Ian Valliere, e aí, o cortisol dispara, e tudo, ele começa a derreter, mas o Sean, também estava suando ali, já está frio na República Tcheca, e devia ter um aquecimento, no local, e talvez, isso também contribuiu, um pouco, porém, o Sebum não derreteu, desse jeito, etc, mas isso, talvez, explicaria, um pouco ali, e essa informação, mais uma vez, veio, do Ian Valliere, que é Team Sebum, tá, não é o time do Martin, tentando dar uma desculpa, quero muita opinião de vocês, comenta aí para mim, vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos, valeu!